Música Passamos um bagulho maneiro, rola a esposa pra gente zoar Passamos, 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 ela vinha do lado, cabelo puado, eu tive que engastar Os amigos ficaram me olhando, me esperando, eu já vou falar Cadê essa menina engraçada, diz que a merada ela vai me escutar Vamos zoar Geral O, 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 Avatar O, 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 Avatar Tá com o pé na dela? Leva pra casa Ha, ha, ha O, 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 Avatar O, 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 Avatar O, 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 Avatar Tá com o pé na dela? Leva pra casa Ha, ha, ha O, 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 Avatar O, 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 Avatar Nós tomamos um bagulho maneiro, rola a esposa pra gente zoar Passou, passou, passou a lovinha do lado, cabelo pro alto, eu tive que gastar Os amigos ficaram me olhando, esperando, eu já vou falar Cadê essa mina engraçada, o que escabe errado, ela vai me escutar Vamos zoar O, 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 Avatar O, 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 Avatar Tá com o pé na dela? Leva pra casa O, 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 Avatar O, 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 Avatar O, 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 Avatar O, 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 Avatar Ta com o pé na dela? Leva pra casa Do, o, 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 Avatar O, 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 Avatar Obrigado.